Deputado, você foi eleito na onda de 2018, onda bolsonarista, dita conservadora. Não, eu era vereador em Londrina antes. Não, você foi eleito em 2018. Para deputado. Naquele processo, para deputado federal, bancada do PSL, segunda maior da Câmara. E eu queria a sua opinião em relação a esse processo gradativo dessa transformação até o Bolsonaro se declarar na semana passada que eu sou do Centrão, taxativamente. Nesse processo, mais de 110 bilhões do orçamento federal destinado a diferentes órgãos para figuras do Centrão. Funasa, Codevasf, FNDE, Denox e companhia. Agora, acho que ficou cristalizado isso com a figura como Ciro Nogueira, que declarou ele como fascista em 2018. Declarou Lula como o melhor presidente da história do Brasil até ontem. E agora está cuidando da articulação. Eu vejo muito Toma lá, desse grupo, e pouco Dakar. O seu Dakar que você está mais interessado é a aprovação do voto impresso. Pauta legítima, tem todo o direito de valorizar ela e avançar ela. Boa. Só que eu queria te perguntar, você já teve alguma articulação de fato com o Ciro Nogueira, a nova equipe dele, para efetivamente conseguir esse Dakar e efetivamente ir adiante? Você teve um sinal verde dele que pode acontecer? Eu não falei com o Ciro desde que ele virou ministro, que foi ontem ou antes de ontem. Então, já tinha falado com ele antes, inclusive sobre essa questão. Mas desde que ele virou ministro, nesses últimos dois dias, confesso que não falei com ele, vou falar com ele na semana que vem. Sinalizou positivamente? Quando eu falei com ele, ele não tinha nem a previsão dele virar ministro. Então, a gente só tinha conversado sobre o assunto no Senado. Agora, só fazendo parênteses, Marino, sobre isso que você falou, eu fui o representante do PSL na Comissão da Reforma da Previdência em 2019. Desde aquele momento, eu defendo que o presidente Bolsonaro fizesse uma articulação concreta com os partidos de centro para que as matérias de interesse, não só do governo, como de interesse do Brasil, avançassem de uma maneira mais rápida na Câmara dos Deputados e no Senado. Isso é o jogo. No presidencialismo de coalizão, nós temos duas maneiras de governar. Ou através da propina, que era o que o governo do PT fez. Ou através da conversa, abrindo espaços dentro do governo, de uma maneira lícita. Eu acho que tem que voltar a propina. É mais fácil. Mas os caras não criticavam. A propina não tinha essa treta, cara. Você paga e o cara cala a boca. Não tem dor de cabeça. Barba, você tem que voltar a barba. A propina, cara. Você paga o mensalão. O cara fica feliz. Olha lá, procura ele lá. Fala com a Damastor. Alô, fala com a Damastor. Fala, resolve. Que gostoso que é. Fala, lembra do Messias? Tem que voltar. Fala, o Messias era rápido. Fala para o Aldair que o Pix caiu ontem. Aí já era. Fica uma briga agora. Um briga com o outro. A outra não sei o que. Clima ruim. Você é como isso. Você é não sei o que. Porra, chega lá. Propina no Pix. Dá um faturma, porra. Cai dia 26. É, deputado, vai lá. Volta a propina, porra. É, lógico. Você lembra como era tranquilo? É fácil. Ninguém falava nada. O deputado, a gente brinca aqui que... Era bom, cara. Todo mundo dormia sem remédio. No Pix não precisa pôr nem na coelha. Agora é qualquer coisa. Aí é na hora. É qualquer coisa os caras brigando. Voto impresso, vacinação. Isso. Calcinha a vaca. Lock down. É uma sensação danada. Fica todo mundo quieto. Só fazer uma questão. A gente brinca aqui que tentando de Oliveira. Você tá tentando de Oliveira pra caramba. Voto impresso. Pode ser que dê certo. Pode ser que não. Mas a gente sabe muito pouco o que o deputado faz. O que você fez de efetivo agora no seu mandato? Não só em relação ao voto impresso? É. Ah, boa pergunta. Então, olha só. Eu sempre tive algumas pautas, algumas bandeiras. Principalmente relacionadas à educação, contra a ideologia de gênero. Contra a questão do aborto. Pautas relacionadas ao movimento pró-vida. Fui eleito vereador por isso em Londrina. E claro que são pautas que permanecem comigo. Exatamente. Conservador. Agora, quando eu fui eleito em 2019 a deputado, além dessas pautas que eu não abandonei, que permanecem comigo, nós temos pautas urgentes para corrigir no Brasil. Por exemplo, fui o representante do PSL na reforma da Previdência. Fazia parte da comissão da reforma tributária. Comissão que foi depois extinta por conta da pandemia. Então, as principais reformas que o Congresso tem discutido, eu faço parte porque eu defendo as reformas. Sou um reformista. Acho que o Estado brasileiro precisa se modernizar urgentemente. Então, essas pautas têm sido as minhas pautas. Ô, deputado, já que você é do Paraná... Fora as emendas que eu levo lá para a minha região.